Teve início na terça-feira, dia 15, mais um cronograma do castramóvel em Sete Lagoas, desta vez no Cramã Municipal, atendendo a tutores de cães e gatos dos bairros Montreal, Canadá e adjacências. Durante todo o mês de março, sempre às terças e quartas, a unidade de castração gratuita fará as cirurgias por meio de distribuição de senha. As pessoas que querem levar seus animais para castrar devem chegar por volta das sete da manhã para pegar a senha. Devem levar também documentos pessoais e comprovante de endereço. E o Centro de Controle de Zonoses de Sete Lagoas divulgou o cronograma até o final do ano. A lista completa de bairros e dias está disponível no site da Prefeitura.